Se o assunto for amor, baby, eu não perdo tempo Diz-me que eu sou teu, eu não quero fingimento Se eu acredito em ti, seja qual for o momento Tu és a minha vida e não apenas passa tempo A nossa paixão é um puro sentimento Onde cabe tudo mais não dor e sofrimento Quero que ignores o meu comportamento Eu apenas sou teu fã, não me chames ciumento Nunca me esqueço do teu rosto, muito menos dessa pele Tua boca e toda dose, como se tivesse mel Ainda não pensamos em te pôr o teu anel Mas todos os dias penso que por ti eu sou fiel Eu te deixo toda louca com as coisas que eu te digo Meu amor é todo teu, meu coração é teu amigo Bato por ti e por ti ficou refém Tu és a minha deusa e eu não quero mais ninguém Meu baby, és tudo como eu sou bem Tu és meu, sem a garra do rai Eu sei, sou a tua tentação Meu baby, encantaste meu coração Vou deixar de ouvir o som e vou tirar os fontes Vem nos meus avisos e me chama todos nós Me arranha todo o corpo e eu te tiro a lingerie Hoje à noite é toda a nossa e o meu corpo é só pra ti Me abraça, relaxa, hoje não me escapas Vem, me te arraixa e faz tudo nas calmas Tu és o meu fogo, baby, tu és sexy Se o teu corpo me provoca e me deixa muito crazy Vou-te arrachar toda noite sem parar Tirar a tua roupa e mexer-te devagar Sentir a minha mão a passar pelo teu corpo Contigo na minha cama, baby, sinto bem com fogo Rapariga com dois lados, calma e boa selvagem És uma tigresa, me arranha com coragem A noite é uma criança e brilha como tu És um anjo da minha vida e és a minha baby boo Meu baby, és tudo com o que eu sonhei Tu és mal, sem a cara de um lugar Eu sei, sou a tua tentação Meu baby, encantaste meu coração Meu baby, nada foi uma ilusão Meu baby, não foi só uma tração Eu sei, sou a tua inspiração Meu baby, me enlouqueces de paixão Sou a tua tentação Sou a tua tentação Tentação Me enlouqueces de paixão Sou a tua tentação Tentação Me enlouqueces de paixão Sou a tua tentação Me enlouqueces de paixão Sou a tua tentação Me enlouqueces de paixão Me enlouqueces de paixão Me enlouqueces de paixão Me enlouqueces de paixão Me enlouqueces de paixão